Salve rapaziada, boa noite, como é que cês tão? Eu vou lançar, agora vai ser o Ioricão, guys. Cês gostam de Ioric? Nossa rapazada? G2 não vai sucumbir nem ferrando, cara. G2 vai pra final, vai vencer e vai pro mundial. E adiciono mais, vai jogar o mundial de casa ainda, moleque. Que não é pra sair de casa nesse coronga, viuzão? Vale a pena virar, mano, o 7 pra subir pro Atma? O que que é Atma? Mas tipo, cara, 7 tá muito roubado, mano. Só joga isso aí e subsobe de ela, vai aproveita. Tá muito forte, velho, o champion tá ridículo. Mano, 7 de BRK tá muito forte, Renekton também. Todos champions lutadores e duelistas, basicamente. Mas champions que tipo, não dependem de auto-ataque, tá ligado? BRK é a espada do rei. É porque tipo, BRK é Blade of the Ruined King, tá ligado? Eu digitei aqui pra eu achar que eu sou esquizofrênico, mas é isso. Ioric de BRK, não, é muito ruim, muito ruim. Ioric não funciona bem com BRK. Ioric funciona bem com Death Dance. Death Dance deve ser muito roubado nele, cara. Inclusive, eu vou fazer isso, vou fazer Trinity Force e Death Dance. Pera, vou puxar aqui, velho. Aparentemente ele deu o lixo. Ah, não sei se eu consigo puxar, velho. Cê é louco. Tô meio empurrado aqui, guys. Cara, manja os jacks. Não tem como ganhar. Tem que flechar, velho. Mano, putei três vezes já. Meu senhor amado. Fui muito em musa agora, cara. Só tô aceitado. Vou puxar isso aqui pra dar base, cara. Vai ser bom dar base aqui que eu vou pegar... Ah! É dive, é dive, é dive. Nossa, que isso, cara. Vamos de dive então, velho. O cara já gastou... Meu Deus, nossa, esse dive foi tenebroso, guys. O dive foi estranho, mano. Mas deu ok até, eu acho. Eu tronei muito de ter perdido o flash ali também, cara. Eu fui full pass. Eu vou pegar os cuttles aqui. Também posso o jacks freezar ali, não. Ó, enquanto o jacks freeza top, vou roubar tudo do kartus aqui. Tá sem blue. Zoe sem blue. Vixe. Freeza aí, freeza aí, otário. Vai perder o blue aqui. Agora, enquanto ele freeza eu posso ter pá, tá ligado? Ó, enquanto ele freeza, eu posso ter pá, tá ligado? Ó, enquanto o jacks freeza top, vou roubar tudo do kartus aqui. Tp já. Freeza top aí, irmão. Continue freeza, continue freeza enquanto eu ganho o jogo aqui. Pica. Ah lá, o cara freezou, vou perder o queimou, e ele só por 3 kills. Na real, vou perder um pouquinho mais, mas... Valeu a pena, tá ligado? Porque o cara tava me freezando. Ó, minha vida encassetando o cara, ele não pode pular em mim, tá ligado? Tipo assim... O Iorik é assim, você não vai ficar dando auto-ataque no cara, tá ligado? Você vai jogar no cooldown no seu Q. O seu Q é o seu auto-ataque, basicamente, tá ligado? Agora eu vou salvar o Herald, porque eu não tenho como dar e vai esse cara. Na real, tenho sim, porque ele gastou E, né? Mas... Não, ele tem muita vida. Eu vou puxar mais uma aqui, porque eu perdi o timing agora do Herald. Aí eu faço o Herald depois. Eu não tenho como ficar aqui, assim, em cima do Jack, tá ligado? A toa. É tipo, o full nada a ver. Eu não consigo divar ele e correr o objetivo da minha maiden e morrer. Por eu usar o E nele, tá ligado? É bem perigoso. Eu não quero que a minha maiden morra. O Iorik não é um champion de matar, velho. É um champion de controle, tá ligado? Agora eu vou, tipo, entrar aqui e vou fazer o Herald free. Vamos pegar dois objetivos no mapa, tá ligado? Pegamos o Drake já, vamos pegar o Herald agora. Agora eu vou top. Vou puxar a wave. Ah, velho. O Nautilus, tipo, deu o rolê aqui, cara. Porque ele subiu e deu pressão pra Zoe. Aí, assim, ainda não pôde me ajudar. Agora eu vou precisar do Echo aqui. Com o Jack de Bor, que eu não vou ter pressão em cima dele, tá ligado? Vou precisar do Echo. Porque, tipo assim, mano... Os Rage e Jack são full o loco da cabeça, cara. O cara que te vê é que é Plan 2 já, tá ligado? Olha lá. Olha o cara tá doido pro... Mano, tá... O dedo dele tá coçando, olha lá. Haha, já ativou, velho. O cara tá louco pra pular em mim. A rei no Jack é muito roubada, tá ligado? Eu não lido com ele em 1v1, nessa situação. Porque, tipo, eu jogo em cooldown, tá ligado? Eu jogo no meu Q. Ele joga em auto-ataque. Se ele me pegar no... A evolução boa, eu morro só, tá ligado? Só acho que meu time é muito bom. Eu meti o Ronaldinho nos caras. Boa, guys. Agora eu vou pegar a First Break aqui. Meu Deus, eu errei. Ai, Deus, é bom demais, cara. Meu Senhor. Agora, tipo, eu não vou puxar mais, porque o Jack provavelmente vai tá ali já e pode me matar. Eu vou pegar o Red, porque nesse ponto do jogo o Red é muito melhor pra mim do que pro Echo. Vou pegar e f***, tá ligado? Se o cara reclamar, pau no co-deiro. É isso, né, não? Eu tenho TP, mas, mano, eu não posso... Ah, não tem como tempar nessa play, cara. Tá muito ruim já. TP agora porque... Ai, God, velho. Eu só pude fazer esse negócio doido porque eu tô com isso aqui, ó. Eu tô muito tank, velho. Tá ligado? Tem uma... Muito armor, velho. Olha isso. Eu vou pegar na mão aqui. Ó, fazer o seguinte. Tem de hora que você pode zonar os caras assim, ó. Tá ligado? Nem passa agora. Vai ser full leva aqui free, pô. Pera eu sair daqui. Falouuuux! Nossa senhora, o cara tá muito tank, velho. Que isso. Tá ligado? Tem de hora que você vai sair daqui. Não tem de hora que você vai sair daqui. Não tem de hora que você vai sair daqui. Não tem de hora que você vai sair daqui. Merda, cara! O cara flechou, velho. Ia brincar com eles maducadinha. O que bate em Yorick? Cara, Jax é um bom pick contra Yorick O negócio é que tipo, o jogo deu bom pra mim, tá ligado? Tipo, em time a gente jogou melhor Fiora também é bom Bom, a Irelia é muito bom também Porque tipo assim, a Irelia ela dá um Qzinho nos Monstrinhos e já mata, tá ligado? É mó roubado Mano, Yorick fazendo o objetivo é muito bravo, véi Mas cara, eu acho que o botf é que tipo, o mid-game do Yorick é muito embaçado, véi Tipo, eu acho que mid-game ele ganha de tudo, tá ligado? Mas tipo, late-game ele começa a perder fio de bagulho, tá ligado? 1v5 Caraca, véi Champion bravo GG Durei muito tempo, cara Eu acho que eu joguei errado ainda, eu usei stopwatch muito mal, cara Opa, opa, opa Vamos caçar alguém aqui Vem cá, Kartos, vem pro mundo, vem pro mundo, vem pro mundo Vem pro... pra felicidade Ah, o... na altura dos vídeos, né? Que isso aqui, véi? O cara tá roscando É isso, GG Lâmina Saginária é pra Yorick? Lâmina Saginária é Blush Thurster? Acho ruim, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma